Ela sabe que os crianças não prestam Que na favela tem coleção de xerecas Mesmo assim, ela volta Faz de tudo pra sentar na piroca Safada, quer sentar na piroca Safada, quer sentar na piroca E brota de novo Pra fuder com os caramperigos A meca é trefe, mecaizada O clima tá tranquilo Só dança quem é envolvido Só quem tá na condição DJ Braga lançou essa Ô mulher pega a visão DJ Maiko lançou essa Ô mulher pega a visão Dança, dança com a peça Dança com a peça Dança com a peça na mão Dança, dança com a peça Dança com a peça Dança com a peça Dança com a peça na mão DJ Maiko tá tocando Marolana do verdo DJ Braga vai te socar Marolana do verdo Dança, dança com a peça Dança com a peça Dança com a peça Ela sabe que os crianças não presta Que na favela tem coleção de xereca Mesmo assim ela volta Faz de tudo pra sentar na piroca Safada, quer sentar na piroca Safada, quer sentar na piroca E brota de novo Pra fuder com os caras perigos A meca é trefe Mecaizada O clima tá tranquilo Só dança quem é envolvido Só quem tá na condição DJ Braga lançou essa Ô mulher pega a visão DJ Maiko lançou essa Ô mulher pega a visão Dança, dança com a peça Dança com a peça Dança com a peça na mão DJ Maiko tá tocando Marolana do verdo DJ Braga vai te socar Marolana do verdo Dança, dança com a peça Dança com a peça Tchau, tchau.